Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Diego Moreira e hoje eu quero te apresentar o menor Arduino do Mundo. Agradecemos a todos da Nionix e sinto-me feliz em ser o único canal brasileiro a ser presenteado com esta placa. Esta placa foi desenvolvida recentemente pela Nionix.com e está em pré-venda em seu site com um ótimo preço promocional. O link está aqui na descrição do vídeo. Mas antes de te apresentar todas as características, te convido a se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo. E aproveita e compartilhe para que mais pessoas conheçam o poder da placa Ato. Mas agora vamos lá conhecer mais detalhes. A placa Ato vem nesta caixa e agora vamos abrir e conhecê-la. Todos os componentes vêm protegidos por um saco plástico bolha e dentro da caixa recebemos a placa Ato e seus módulos adaptadores. Temos aqui a placa Ato e também os dois módulos. Um é para a protoboard e o outro é um adaptador para qualquer circuito. Veja como ela é pequena. Para que você tenha noção do seu tamanho, vamos compará-la com uma moeda brasileira de 10 centavos. A Ato tem 11,5 por 10,3 milímetros e é menor que a moeda. Em virtude do seu tamanho reduzido, a placa Ato foi desenvolvida para ser utilizada em qualquer aplicação e principalmente controle de drones e wearables, pois necessitam de placas reduzidas. A placa Ato pesa menos de 1 grama, é baseada no microcontrolador ATmega 3214, os pinos digitais operam com 3,3 volts, possui 12 pinos digitais de uso geral e mais 3 para o LED RGB on-board, até fácil serial, utiliza o bootloader do Arduino Leonardo e muito mais. E agora, veja uma aplicação de Blink LED com o próprio LED RGB presente na placa Ato. E então, você gostou dessa placa? Está curioso para conhecer o seu potencial para desenvolver projetos? Se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo, pois nesse mês lançaremos vídeos de projetos com a Ato. Por fim, agradeço sua audiência, um abraço e te convido a participar do nosso grupo do WhatsApp na descrição do vídeo. Tchau, tchau!